Vamos começar essa receita pela calda. Eu vou usar uma xícara de açúcar e vou levar para o fogo médio até que esse açúcar vire um caramelo. Quando chegar nesse ponto aqui, eu vou acrescentar meia xícara de suco de laranja. Caso você queira, pode usar água, mas o suco de laranja dá um toque todo especial nessa receita, tá bom? E aí é só esperar voltar a ficar líquido novamente. E vou despejar dentro da minha pudineira. Essa pudineira que eu estou utilizando é a número 18. Feito isso, eu vou reservar minha pudineira. Para fazer o meu pudim, eu vou utilizar 3 ovos inteiros. Dá uma leve mexida só para misturar bem os ovos. E em seguida eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. Essa receita, pessoal, é uma receita muito boa, o pudim fica uma delícia. Se vocês fizerem aí na sua casa, aposto que não vão se arrepender, não. Vou mexer aqui para misturar bem o leite condensado com o meu ovo. Mistura bem. Depois que estiver bem misturado, eu vou acrescentar 300 ml de suco de laranja. E agora é só misturar até que fique bem homogêneo. Se você estiver gostando dessa receita, deixe o seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vamos despejar aqui dentro da minha pudineira. Eu gosto de cobrir assim com um pedaço de papel alumínio, para cozinhar mais rápido. Em uma forma que caiba a minha pudineira, eu vou acrescentar água quente. Água quente, pessoal, é bem importante para que o meu pudim também cozinhe bem mais rápido, tá? Vou colocar minha forma aqui dentro. E vou levar para assar no forno, 180 graus, de 45 minutos a 1 hora. Depois que eu tirei o meu pudim, eu esperei ele esfriar e levei para a geladeira antes de desenformar. Como vocês viram, uma receita bem fácil, bem simples, que leva apenas 3 ingredientes e fica uma delícia. Olha só a textura desse pudim. Maravilhoso, não é? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixe o seu like e até o próximo vídeo. E aí Tchau.